Foi lançada hoje pelo governo do estado mais uma edição da campanha anual de combate à violência contra a mulher. De janeiro a outubro deste ano, 217 vítimas de violência doméstica foram encaminhadas a abrigos. 213 agressores passaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica. O lançamento da sexta edição da campanha Basta de Violência contra a Mulher Foi também uma oportunidade para divulgar o que o governo de Pernambuco tem feito para diminuir os índices alarmantes. No ano passado, cerca de 31 mil casos de violência doméstica e familiar foram registrados nos 184 municípios. De janeiro até outubro deste ano, já são cerca de 27 mil ocorrências. A secretária da Mulher de Pernambuco, Silvia Cordeiro, enfatizou que a maioria dos casos é motivada pelo machismo. Este ano, o governo do estado criou dois decretos e uma lei em reconhecimento ao grave problema social. Quando a imprensa diz que aumentou o número de BOIs, tem um lado negativo de que os homens ainda persistem em agredir suas mulheres. Mas o lado positivo é que as mulheres sabem que tem a lei Maria da Penha, sabem que tem agora a lei do feminicídio. A motivação do crime passional não vai mais ser uma motivação nos boletins de ocorrência. Fez um decreto também instituindo um grupo de trabalho interinstitucional com o sistema de segurança e o sistema de justiça, coordenado pela Secretaria da Mulher do Estado, que vai instituir o protocolo do feminicídio em Pernambuco, que é um instrumento que faz com que se processe melhores investigações sobre esse crime, punição para esses agressores. A Secretaria da Mulher e a Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência divulgaram o vídeo institucional da campanha, que vai ser exibido nas emissoras de TV. Além do vídeo, serão distribuídos cartazes, banners e adesivos, chamando a atenção para a importância de denunciar os casos de violência. Em Pernambuco, existem 37 centros para onde mulheres e crianças são encaminhadas em situações mais graves. De janeiro até outubro, 217 pessoas foram abrigadas. 213 mulheres também foram beneficiadas pelo monitoramento eletrônico, quando o agressor passa a usar uma tornozeleira que avisa as vítimas por um GPS quando eles se aproximam mais do que o permitido. A mulher que pede ajuda, a mulher que faz o socorro, que vai à delegacia, que presta um boletim de ocorrência, ela evita de morrer, ela evita de ser um feminicídio no estado de Pernambuco.